A gente pode chamar sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. Vai ser basicamente a mesma coisa, tá? Tá, então as regras. Você vai seguir um passo ou um repasso. Você sabe o que é, né? Então a gente vai dar uma mão aqui. Aí vocês vão fazer... O que vai ser o ligeiro aí? Só pra pegar o faroíso. Tira de força aqui. Vem, faz. Olha, prestem atenção. O que são produtos biodegradáveis? Eu vou dar uma opção. Produtos que decompõem facilmente, compostos por material sintético. Produtos que se decompõem facilmente, compostos por elementos orgânicos. Ou produtos produzidos por meio de processos artesanais que não agride o meio ambiente. Vai, quinta segundos. O que significa Green Wash? Tá? Boa atenção. Letra A. Organizações que atuam no segmento de produtos verdes. Letra B. Marcas que criam uma falsa aparência de sustentabilidade. Ou letra C. Empresas especializadas em reciclagem. Green Wash. Tá? Vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Cinco, quatro, três, dois, um. Acabou. Acabou! Olha o seu bichinho em cima da mesa. O que é isso?